Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta assim, você está feliz? Pergunta para aquele menino ali. Pergunta para o outro lado aí. Eu estou achando vocês meio tristes. Vocês estão tristes? Não, né? Vocês estão tristes? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Isso aí. Abra comigo aí. Abra onde você gosta. Mateus 9, versículo 14. Sabe, gente, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, gente. Sabe, a chuva não vai atrapalhar o que Deus quer fazer. Amém? A Bíblia fala que tudo contribui para o nosso bem. Amém? Então não fica triste com a chuva, não. Tudo contribui para o nosso bem. Até o que a gente acha que não contribui. Até as contas... Você quer que eu troque? Vou trocar, gente. Melhorou? Até as contas atrasadas, sabe? Tudo contribui, gente. Então abra aí comigo. Mateus, capítulo 9, versículo 14. Sabe, a gente veio de um mês aí. Na verdade, em janeiro a gente falou sobre liberdade, não foi? Quem estava aqui em janeiro? A gente falou nos quatro domingos sobre liberdade, sabe? Porque Jesus, ele não é apenas... Ele não veio apenas libertar o seu povo, mas ele também veio pôr os algemados em liberdade, sabe? Há uma grande diferença entre nós sermos apenas libertos e nós vivermos em liberdade, sabe? Jesus não veio apenas nos colocar em... Nos colocar libertos, nos livrar. Mas Jesus veio para que nós vivamos essa liberdade, sabe? É por isso que Paulo aos Galatas escreve. Foi para a liberdade que Cristo libertou, sabe? Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu para que você fosse apenas liberto, mas Jesus morreu para que você viva a liberdade. Amém? Então, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós passamos janeiro tudo falando sobre liberdade. Se você estava aqui, você viu. Se você não estava, vê lá no podcast, lá no YouTube. Vou perguntar para o irmão aí, como é que foi. E em fevereiro a gente entrou num tempo onde a gente começou a compartilhar um pouco o que estava borbulhando no nosso coração, sabe? Mensagens mais pontuais, mensagens mais sobre o tempo de agora. E a gente falou muito sobre o que Deus tem feito na nação, sabe? O que Deus tem feito no Brasil, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo. E, sabe, eu não sei você, cara, mas foi o que a Ana falou aqui. A gente não tem vivido dias normais. Parece, eu não sei você, mas quando eu acordo, eu olho assim e falo, sabe, não está normal, sabe? Não está igual. Está acontecendo alguma coisa, sabe? Parece que a gente está num apocalipse todo dia, né? Tipo... Eu não sei você, cara, mas eu acho que Jesus tem nos chamado, Jesus tem nos chamado como igreja a viver um estilo de vida do apocalipse, sabe? A um estilo de vida dos últimos dias. E, sabe, a Bíblia fala que nos últimos dias o joio iria crescer. A gente fala muito sobre isso. A igreja fala muito, né? Meu Deus, o mundo está indo de mal a pior. Meu Deus, o joio está crescendo, sabe? Mas, a Bíblia também nos deixa bem claro que quando o joio cresce, o trigo também cresce. Então, se nós não estamos crescendo nos últimos dias, algo está errado, sabe? Se o nosso senso de evangelho não está sendo exaltado, não está sendo levantado, é porque algo está errado, sabe? Então, nós devemos nos reavaliar hoje em dia. Nós devemos ver se... Será que eu conheci Jesus mesmo? Será que eu me tornei um cristão mesmo? Será que eu... Porque há uma grande diferença de você... Sabe, eu ouvi falar de você, Jesus, mas agora eu te conheço face a face. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre você nascer num berço cristão e você se tornar participante? Há uma grande diferença entre você ir na igreja no culto de domingo e você ser um com Deus? Há uma grande diferença. Não há apenas uma diferença. Há uma grande diferença. Sabe? E... Eu tenho esperança, sabe? Cantares 5, eu dormia, mas o meu coração velava, sabe? Há um coração que ainda vela pela volta de Jesus, sabe? Há um coração ainda que vela. Há um coração que ainda quando Jesus bate na porta ele palpita, sabe? E eu quero ser esse coração. Sabe? A maioria não dita. A maioria não dita o que é cristianismo. Jesus dita o que é cristianismo. Ah, Davi, mas os meus amigos são todos cristãos e eles vão pra balada. A maioria não dita o que é cristianismo. Jesus dita o que é cristianismo. Não, a maioria dos meus amigos vão no culto de domingo, mas depois eles voltam pra sua vida normal. A maioria não dita o que é cristianismo. Jesus dita o que é cristianismo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do corpo é a voz de Deus. E há uma grande diferença. Vocês estão comigo? Eu tava com saudade de vocês. Tem quase dois meses que eu não prego. Tava com saudade. Sabe? E março, falando de fevereiro. E março, a gente vai entrar numa nova série. A gente vai falar um pouco sobre abundância, sabe? Sobre prosperidade. Sobre viver uma vida próspera. Porque isso é a marca da igreja, sabe? Pedro prega, cinco mil se convertem. Isso é prosperidade. Jesus prega cinco pães e alimenta uma multidão. Isso é prosperidade. Prosperidade não é eu ter pão pra cinco mil pessoas. Cinco mil famílias. Prosperidade é eu alimentar cinco mil famílias. Vocês estão comigo? Então, sabe? Eu tô muito animado pra esse ano. Mas antes da gente entrar num degrau. Antes da gente, sabe? Ir alcançando um lugar em Cristo. A gente precisa deixar umas coisas um pouco mais claras, sabe? Pra que a nossa visão não seja como em Marcos 8, se eu não me engano. Quando Jesus cura aquele cego, ele recebe um toque de Jesus, sabe? Mas ele ainda não estava vendo um pouco o turvo. Ele falou assim, Jesus, você me tocou. Eu realmente recebi um toque do Senhor. Mas eu ainda vejo pessoas como árvores. Sabe? Então tá tudo bem. Não é porque a gente vê algo deturpado que a gente não foi tocado por Deus. Mas eu quero ser tocado de novo. Quem quer ser tocado de novo hoje? Porque algumas coisas não estão tão claras pra mim ainda. E eu vou querer ser mais tocado até que eu veja claro como o sol, sabe? Vocês estão comigo? Fica comigo. Eu tô um pouco carente. Tá bom? Dá um sorriso pra mim. Dá um sorriso pra mim, todo mundo. Cadê Andressa? Ficou na chuva, tadinha. Tô brincando, gente. Já que eu tava, me perdi. Ah é, vamos deixar as coisas um pouco mais claras, sabe? E eu quero falar um pouco sobre odres novos e odres velhas hoje, sabe? Sobre vestes novas e vestes velhas. Porque, sabe, isso já foi tão falado na igreja, mas... A gente precisa entender o que Jesus tava falando, sabe? Jesus, tudo que Jesus fez há um propósito. Tudo há um propósito. Jesus não faz nada ao léu. Jesus tem um propósito. Amém? Gente, a Bíblia condena a ociosidade. E ociosidade não é descansar. Ociosidade é fazer coisas sem propósito. Amém? Deus odeia a ociosidade. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E também lá em... Onde vocês abriram, tadinha. Vocês até devem ter perdido aí o que eu falei, né? Lá em... Mateus 9. Vamos lá, versículo 14. Vamos ler, né? Vieram depois os discípulos... Versículo 14, tá bom? Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? E teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E nesses dias onde jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põem-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. A primeira coisa que a gente tem que entender é que... Antes Jesus tinha dado uma... Ele tinha bagunçado os fariseus, sabe? Porque os fariseus eram... Eles não tinham nem sido tocados por Jesus. Eles não viam as coisas nem turvas. Porque eles se fecharam. E Jesus é um cavaleiro. Sabe? Você tem noção que Judas andou com Jesus e Judas era Judas? Porque Jesus é um cavaleiro. Então não é porque eu ando com gente legal, ando com pessoas boas que eu vou me tornar bom. Vocês estão me entendendo? Você precisa dar acesso. Você não é o reflexo das pessoas que você anda. Você é o reflexo das pessoas que você dá acesso. Vocês estão comigo? Então Judas andou com Jesus, mas ele não se parecia com Jesus. Então não é porque você vem na igreja que você se parece à igreja. Porque para você se parecer à igreja, você precisa dar acesso a ela. Amém? Então por isso que Paulo fala, nem todo Israel é Israel de Deus. Então, aqueles fariseus, eles se fecharam para a palavra de Jesus e eles se viraram a Jesus até que Jesus foi para a cruz, né? Porque eles estavam muito incomodados. Só que Jesus aqui não estava falando para os fariseus. Jesus aqui estava falando para os discípulos de João. Jesus estava falando aqui para uma igreja que era amiga. Jesus estava falando aqui para um ministério que precedeu ele. Jesus estava falando aqui para o ministério do qual Jesus foi lá, sabe? Jesus foi na igreja de João para que ele pudesse ser batizado por João. E João mesmo disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e muitos de seus discípulos seguiram Jesus. Então o problema não é você ser da igreja de João. O problema é você não ouvir João falando Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e você não seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque mesmo que você seja da melhor igreja da época se você não segue Jesus você perde o time do negócio, estão entendendo? Então aqui Jesus estava falando para pessoas que eram boas. Se você pegar o contexto da época eles eram um dos melhores. Eles tinham zelo eles abdicaram tudo eles foram para o deserto e... Vocês estão me entendendo? A justiça dele é esse dia dos fariseus? Então Jesus adverte eles, sabe? Jesus vira para eles e fala assim Cara não tente colocar coisa velha em coisa nova não tente remendar o seu pano velho em um pano novo o que que torna uma veste velha não é o quão boa ela é porque o ministério de João era muito bom o ministério de João precedeu o ministério de Jesus cara isso é incrível isso é incrível Jesus citava João em suas pregações Jesus falava assim cara, João Batista foi o maior desse tempo mas se você me seguir você vai ser maior que João então Jesus citava João como alguém grande vocês estão me entendendo? então o que torna uma veste velha não é o quão ruim ela é porque não é sobre isso que Jesus está falando mas o que torna uma veste velha é o tempo então por mais incrível que pareça o que nós vivamos de tempos em tempos nós devemos ser lavados porque a própria palavra vamos ler de novo pra gente pegar esse tá bom ninguém põe remendo versículo 16 ninguém põe remendo de pano novo em veste velha porque o remendo tira a parte da veste e fica a maior rotura e como nós vemos isso como nós vemos isso aqui porque o que ele está falando? o pano velho vai enrugar diferentemente do pano novo e quando isso acontece? não é quando nós usamos não é quando nós mostramos pras pessoas não é quando nós vamos ao culto e falamos assim olha que legal é o meu ministério olha que legal é o que eu vivo olha que legal é o que é a minha família não é quando nós usamos a veste mas é quando nós lavamos a veste e sabe eu acredito que nós estamos entrando em um tempo onde Deus vai nos lavar e se nós estivermos tentando colocar remendo novo em pano velho nós vamos perder o novo e o velho não é quando nós usamos porque usar um pano remendado é muito fácil mas quando a gente lava a gente tira da máquina a gente vê que deu ruim vocês estão comigo? sabe? a gente não precisa ficar filosofando tanto pra vocês saberem que Jesus é a água da vida é por isso que em João 4 se eu não me engano quando Jesus vê a mulher samaritana a mulher que é a água de Jacó a mulher que é a água dos pais e aí Jesus fala assim cara não fique bebendo disso aí não fique bebendo de um poço fundo que seus pais cavaram mas beba de mim porque quem beber de mim jamais terá sede quem beber de mim jamais terá sede ou seja Jesus é a água da vida então quando Jesus passa na nossa vida nós somos provados porque Deus não pode negar quem ele é muitas das vezes nós queremos viver apenas um reflexo de nós mesmos sabe? então nós falamos assim Deus me toca então nós entramos no nosso quarto falamos Deus me toca Deus me dá um carro Deus me dá uma igreja Deus me dá não sei o que só que nós não condicionamos quem Deus é Deus é Deus e Deus é for o consumidor nós devemos atrair a presença de Deus para nós nós devemos deixar Deus fazer o que ele faz isso é um filho obediente é por isso que Jesus fala assim eu só faço o que vejo meu pai fazer eu não posso condicionar o meu pai eu não posso condicionar o que eu tenho que fazer eu preciso eu preciso ver o que o meu pai eu preciso olhar para o meu pai e eu preciso fazer o que ele está fazendo então se amanhã eu olho para o Senhor e o Senhor está fazendo outra coisa que não seja sei lá você está entendendo? vamos supor que eu olho para Jesus e Jesus fala assim cara larga tudo e vai para a Ásia eu tenho que ir para a Ásia e não é porque eu sou um crente incrível um cristão incrível mas é porque eu sou um filho que obedece sabe nós temos vivido tempos onde obedecer o Senhor é coisa de crente incrível obedecer o Senhor não é coisa de cristão super herói a nato do cristianismo isso é o cristianismo isso é um pré-requisito aqueles que tem os meus mandamentos e os guarda esses são os que me amam e se alguém me amar será amado por meu pai então o que Jesus está falando ali sabe se você tem os meus mandamentos se você vê o que eu faço e você guarda isso você realmente me ama ele não fala você realmente é alguém incrível você é realmente alguém superior ele fala não realmente você é meu amigo você me ama você me considera eu sou Deus para você sabe Jesus não nos chamou apenas para sermos sabe eu considero Jesus não é alguém que a gente tem que considerar Jesus é alguém que a gente tem que entender por revelação que ele é o dono de tudo ele é o dono de tudo sabe muitas vezes nós queremos condicionar o nosso relacionamento com o senhor com o relacionamento com o nosso vizinho sabe Jesus não é o nosso vizinho Jesus não é aquele que a gente primeiro oi tudo bem prazer beleza oi tudo bem prazer beleza como é que você se chama oi tudo bem prazer beleza como é que você se chama meu nome é Davi eu tenho 24 anos faço 25 na quinta me dá um presente tô brincando sabe Jesus não é esse cara Jesus é Deus cara ele é muito humano ele é muito simples ele é muito puro mas ele é Deus ele é Deus então quando eu vejo Jesus eu preciso entender que Jesus é o senhor se tornar um cristão se tornar um filho de Deus não é apenas levar Jesus em consideração mas se tornar um cristão um filho de Deus é entender que Jesus é tudo eu não tinha nada mas agora eu tenho vida eu era pobre cego e nu mas você me resgatou o cristianismo o evangelho é sobre uma boa notícia e que boa notícia é essa eu estava morto em meus delitos e pecados e hoje eu vivo e hoje eu vivo a vida do senhor eu não vivo mais a minha sabe a gente tem usado Jesus como um trampolim pra chegar em algo superior mas Jesus não é um trampolim Jesus não veio te impulsionar algo que você tem que viver Jesus veio fazer assim tá vendo isso que você ia viver você ia se ferrar cara você ia se dar mal então larga isso aí cara deixe seu barco e me segue não Davi Jesus fez isso com Pedro muito bom Pedro era estável já tinha esposa já tinha uma família estruturada não cara logo depois ele fez isso com João que não tinha ninguém João teve que olhar pro seu pai e falar assim pai eu te amo mas eu vou ter que abandonar a rede eu vou ter que seguir Jesus vamos lá a cara